A direção vem ao C. Romário pediu. Bola pro baixinho. Bateu de primeira! Gol! Romário! Um golaço de Romário, chutando com força. Marcando seu décimo terceiro gol no campeonato. Romário faz o primeiro. Gol de Romário, América zero. Iranildo, o lançamento pra ele. Romário cara a cara! Gol! Flamengo é dele de Romário. Segundo dele no jogo. Romário, artilheiro do campeonato agora com 14 gols. O Iranildo deixou o Romário na cara do gol. Romário, 14 gols no estadual. Flamengo 2, América zero. Sérgio Noronha. Olha o passe do Iranildo, olha o passe. Olha como ela chega, macia pro Romário, entrar livre e colocar. Mas a bola chegou no Iranildo na falha do Otacílio. Lançamento pro Sábio, condição legal. Sábio e Romário. Romário é só fazer! Gol! Flamengo do Flamengo! Mais um gol do artilheiro do campeonato, Romário! Décimo, 15º gol! Décimo, 15º gol! Numa belíssima assistência agora do Sábio. Romário de chapa! Com o gol praticamente vazio. Flamengo 3, América 1, Noronha. Estava desenhado desde o momento em que o Sábio dominou a bola. Sai o Wilson lateral machucou agora. Sai o Wilson lateral. Romário, condição legal! Tem mais um! Mais um de Romário sem goleiro! Gol! Flamengo! Gol! Romário de novo! O jogador de jornada... O Bruno tá ali ao lado do auxiliar do Cerdeira. Muita reclamação. Os jogadores do América queriam impedimento nesta jogada. Romário! Quarto gol do Flamengo. Quarto dele. Flamengo 4. Amém!